Ei, paixão, esse é Caio Vaqueiro que se apresenta agora Representando os esportes das vaquejadas do meu Brasil Conheci um fazendeiro que tinha muito dinheiro Mas não posso ir herdeiro pra sua riqueza deixar Um dia se apaixonou pela filha do vaqueiro No ágio do amor primeiro fez a moça engravidar Ela disse ao fazendeiro no final de fevereiro Para ser o nosso herdeiro pra tudo continuar Mas quando o filho nasceu de parto sua mãe morreu O seu pai se arrependeu e não quis o filho criar O ciúme da herança criou ódio da criança Fez um plano de vingança para cortar seu destino Contratou um pistoleiro e pagou muito dinheiro Com seu plano traiçoeiro mandou matar o inimigo Mas ele nunca pensou que o homem que contratou Fosse um anjo protetor, o arcanjo São Miguel Conduziu logo a criança e saiu da vizinhança Dando total segurança para cumprir seu papel O menino foi levado porque era abençoado Assim ele foi criado pelo parente distante Sem ter risco de morrer, sem o fazendeiro saber Só assim pode crescer forte, belo e elegante E depois de um certo tempo o fazendeiro adoeceu Com câncer apareceu uma grande leocidinha Precisando de parente primeiro ou segundo grau Que tivesse o sangue igual por fazendeiro morrer O hospital procurou parente longe ou por pé Mas nenhum dele deu certo para ser o doador Quando enfermeira lhe disse lá fora tem um rapaz Dizendo ser de Goiás e quer falar com o senhor O rapaz lhe disse assim, sou filho de marinês Quando eu tinha quase um mês, você mandou me matar Graças a Deus estou vivo, sou doado ou compatível Meu sangue é opositivo, por isso eu vim lhe salvar Minha mãe lhe perdoou, Jesus foi meu protetor Um parente me criou, graças a Deus e o bem Sou seu parente mais perto, só o meu sangue dá certo E de coração aberto, que o mal se paga com o bem Abraçado o filho seu, o rei se arrependeu Disse tudo que for meu, pra você eu vou deixar Disse o rapaz sem vingança, não preciso de herança Só vim trazer esperança, basta Deus pra me ajudar Meu sangue você já tem, sou do seu sangue também Que o mal se paga com o bem, por isso eu vim lhe salvar Meu sangue você já tem, sou do seu sangue também Que o mal se paga com o bem, por isso eu vim lhe salvar Aproveita aí, dá um joinha, ativa o sininho pra você receber as notificações E se inscreve no canal